Palmeiras vira em cima do Grêmio e torcedores descontam no VAR. Veja agora no Lance Rápido. Lance Rápido de volta. Em Porto Alegre, o Palmeiras bateu o Grêmio por 3x1 de virada, reassumiu a liderança do campeonato e aumentou a crise no time gaúcho. O Imortal abriu o placar com Diego Souza para fazer valer a lei do ex mais uma vez. No final do primeiro tempo, Rafael Veiga resolveu virar a partida. Primeiro, depois de Thiago Santos fazer um pênalti após empurrar Marcos Rocha dentro da área, Veiga cobrou no meio do gol e empatou tudo. Logo na sequência, o Meia recebeu passe de Gustavo Scarpa e chutou no cantinho para virar a partida. Aos 49 do segundo tempo, Breno Lopes garantiu o resultado com um belo chute cruzado no canto sem chances de defesa. Depois do jogo, torcedores do Grêmio invadiram o gramado e destruíram a cabine do VAR. No Ceará, o Vozão venceu o Fluminense com um gol marcado por Vina ainda na primeira etapa. O Ceará chegou a ficar com um homem a menos depois que Gabriel Dias fez uma falta dura em Madson, mas segurou o resultado até o final. E depois de uma longa negociação, o Corinthians anunciou a renovação de contrato com o jovem atacante Gabriel Pereira, de apenas 20 anos. O jovem aceitou baixar a pedida salarial e de Luvas para estender o vínculo com o clube alvinegro até o final de 2024. No Morumbi, em São Paulo, o tricolor paulista bateu o Internacional por 1 a 0 com gol de Gabriel Sara logo no início da partida. Mesmo perdendo um caminhão de gols, o São Paulo segurou o Colorado e chegou a 37 pontos na tabela na 11ª posição. O Inter pode sair do G6 caso o Corinthians vença a Chapecoense amanhã na Neoquímica Arena. Lance rápido fica por aqui e a gente volta amanhã às 8 da manhã. Até lá!